Fala galera, Leonardo Coelho, coordenador do Exponencial Concurso E hoje eu tô aqui anunciando a nossa Black Friday de 2016 com duas coisas muito legais Primeiro delas, o que a gente tá deixando o nosso sistema de questões online com um mês grátis Pra quem quiser experimentar e conhecer, basta aí você adquirir a assinatura mensal Indicando, vai aparecer aí na tela, o cupom BFSQFREE Tá aí na tela, acho que a forma mais simples é você copiar E eu vou mostrar inclusive como fazê-lo aí no finalzinho do vídeo Se você quiser, tiver alguma dúvida, dá uma olhada Mas o nosso sistema de questões, é interessante ressaltar isso Que ele tá aí já disponível com mais de 300 mil questões de concursos públicos Tendo sendo atualizado, cada dia a gente tá cadastrando mais 2 mil questões novas Tem algumas questões que vão ser liberadas agora no final de dezembro A gente tá revisando ainda, apesar de cadastrar rápido Precisa passar por um processo de revisão, os professores classificarem assuntos Então isso demora um pouquinho Principalmente pra cadastrar as questões mais novas de concursos recentes Mas além disso, além dessas 300 mil questões e quase 100 mil que vão ser liberadas em breve A gente tem mais de 16 mil questões comentadas por professores Mais de 60 simulados online, todos eles revisados e comentados por professores E focados em concursos que provavelmente um deles pode interessar você aí E todos eles, todos os simulados, eles têm a possibilidade de você participar do ranking online Pode participar com seu nome real, então se quiser botar um apelido também, não tem grilo Agora, além disso aí, a gente tem, se você obviamente quiser fazer, você pode assinar Se você curtir, pode assinar o sistema de questões com 50% de desconto na assinatura anual Também é um outro cupom que você vai utilizar É o BFSQ50, vai aparecer aí na tela também Então 50% de desconto, na verdade isso até é um desconto bem expressivo Porque você vai pagar basicamente 5 reais por mês Para ter acesso ao sistema de questões durante um ano E obviamente muitas novidades vêm por aí, beleza? Então, como eu comentei no início do vídeo, vou gravar aqui, vou mostrar aqui Como adquirir, utilizar esses cupons de desconto da Black Friday Você vai logar no site, vou logar aqui Estou entrando com o meu usuário E aqui na própria home já está aparecendo os descontos, o cupom que você pode utilizar Mas no caso específico do sistema de questões, você vai clicar aqui, ó Sistema de questões Assinatura E aí você escolhe a que você quiser As que estão com promoção é a assinatura mensal, que está um mês grátis Você pode adquirir grátis E a assinatura anual, que está com 50% de desconto Então, no mês grátis vai aparecer aí na tela o cupom BFSQFree E o anual com 50% BFSQ50 Vou pegar o exemplo da assinatura mensal Cliquei ali E vou aplicar o cupom BFSQFree O que vai acontecer? Vai ficar R$0,00 E aí é só finalizar a compra Na verdade, finalizando a compra Já vai aplicar direto Você não vai precisar pagar nada É só o processo de dar próximo, próximo, próximo aqui Então, vamos mostrar o caso da assinatura anual Como é que funciona? Vem aqui em Sistema de questões Assinatura anual Vou clicar em Assinar O que vai acontecer? Ele já coloca direto aqui, ó O pedido no carrinho Assinatura anual Está com preço cheio Vou informar O cupom BFSQ50 Aplico aqui E olha o que vai acontecer Ele já reduz para R$59,76 A metade do preço E aí sim, você vai finalizar a compra Nesse caso, você vai ser jogado lá no site do PagSeguro Efetua o pagamento E tem acesso ao sistema de questões Na assinatura anual Durante um ano aí Basicamente por menos de R$5,00 por mês É isso aí, galera Um grande abraço Bons estudos E até a próxima